Diretoria do Goiás encaminha a proposta para o Red Bull Bragantino para contar com o lateral esquerdo Guilherme Lopes para a temporada de 2024. Quero trazer os detalhes sobre esse jogador, quais são as suas principais características de jogo. Ele que é muito jovem, apenas 21 anos de idade, já teve experiência na Série B do Campeonato Brasileiro. Será que pode ser uma boa alternativa na lateral esquerda do Verdão, pelo menos para a composição do elenco? Quero trazer também mais detalhes sobre um outro jogador, o Gustavinho, revelado nas categorias de base do Goiás, que hoje está lá no Red Bull Bragantino e para mim também seria uma boa alternativa o Goiás ficar atento no seu empréstimo para o ano que vem. Só hoje começamos o nosso vídeo de hoje para trazer uma informação e uma indicação. Às vezes o pessoal não separa muito bem as coisas. Eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir também o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, logo aqui abaixo na descrição, com vídeos mais curtos, no máximo 4 ou 5 minutos, direto ao assunto, sem essa enroler aqui do começo do vídeo, na descrição do nosso vídeo. Fechado? Quem ajuda bastante o nosso projeto é a Pix Brasil, caso de após esportivas, que te dá 20 reais de graça. Esse bônus para você começar a palpitar, como por exemplo nos jogos do final de semana. Sim, a bola segue rolando lá na Inglaterra. Um bom sabadão, teremos bons jogos, como por exemplo, calma aí, calma aí, vou pegar para vocês, Wolverhampton e Everton, com um empate a 3.37. Vitória do Manchester United, fora de casa, contra o Nottingham Forest, pagando 2.28. Vitória do Manchester City, contra o Sheffield United, a 1.07. E um empate entre Luton Town e Chelsea, a 3.96. Essas e todas as outras cotações, nos jogos deste finalzão de ano, no futebol europeu, também aqui no futebol brasileiro com retorno, da Copinha, 12 estaduais, é na Pix Brasil. Vai lá, resgate esse valor de 20 reais, antes que ele, essa promoção saia do ar. Vou deixar todas as informações, descrição no vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje, para falar sobre esse jovem lateral esquilho, que está na mira do Goiás, para a temporada de 2024, que é o Guilherme Lopes. Ele que tem apenas 21 anos de idade, segundo informações do Imprensa Verde, o Goiás busca esta sua chegada e um empréstimo, nesse momento, está sendo proposto para a temporada de 2024. O Guilherme que tem contrato por lá, até dezembro de 2024, e que, nesse ano, realizou apenas 15 jogos e duas assistências no mesmo jogo, diante o Taquari do Paraguai, em uma partida na Sul-Americana. Foram nove jogos no Brasileirão, duas na Sul-Americana, um na Copa do Brasil e mais duas atuações no Campeonato Paulista. Das 15 atuações dele, somente duas como titular, uma na Série A e também diante o Taquari, na Sul-Americana, onde deu essas duas assistências. Nenhum cartão amarelo, é sim um número razoável, mas um jogador que foi bem mais reserva, enfim, na composição do elenco do Red Bull Bragantino. Sobre as principais características de jogo do Guilherme Lopes, 1,78m de altura, ele que é canhoto, faz essa função como lateral esquerdo, mas já atuou na meia esquerda e também como um meia central. Eu gostei do que vi do Guilherme, tá? Eu acho que seria um jogador para o Goiás contratar na composição do elenco. Eu gosto desse tipo de contratação. A questão é a seguinte, o torcedor do Goiás, ele pegou um trauma muito grande, e eu não sou diferente disso, porque a gente espera que com a chegada de um jovem como esse, beleza, eu acho que o Xavier, inclusive, da base é até melhor do que o Guilherme Lopes, mas o Goiás, ele não faz isso. Mas enfim, ele tem que contratar um lateral esquerdo melhor do que o Guilherme, e deixar esse jovem atleta para ser um reserva na composição do elenco. Aí o Goiás, geralmente, o que ele faz? Ele busca um jogador assim, sem muita experiência, e deixa ele como titular. Isso seria, sim, um grande erro. Mas um jogador para a composição do elenco, eu acho que pode ser uma boa alternativa aí no mercado. Ele tem um bom vigor físico, um lateral esquerdo que consegue atacar bem também, chegando até a linha de fundo, e cruza muito bem. Isso eu acho que é algo que vale ser ressaltado. O Guilherme Lopes, ele bate bem na bola, uma bola que faz uma curva, saindo assim pelo goleiro, encontrando principalmente o segundo pau, foi bom, os seus lances que eu pude assistir no Campeonato Paulista. Também bons dribles, é um jogador que pega a bola, e até mesmo busca uma jogada de um contra um, e uma boa velocidade. Geralmente não é um jogador de sair jogando e tudo mais, mas quando a bola aparece por ali, ou, por exemplo, ele retoma a bola no campo do adversário, consegue dar sequência com ela. Já que fez essa função também, de um meia esquerda, de um meia central. Então, essa recuperação alinhada a uma saída em velocidade, o Guilherme Lopes consegue, sim, oferecer. É igual eu falei para vocês, não seria um jogador titular. Nesse momento, o Sander é a tendência que não fique para o ano que vem. Para ser um reserva, eu apostaria no Xavier, das categorias de base, mas, pelo que a gente já pode conhecer da diretoria do Goiás, a antiga forma de pensar, eu não sei se vai ser tão diferente para o ano que vem. Então, se fosse a chegada, ou, por exemplo, a manutenção do Sander e o Guilherme sendo um reserva, aí sim, eu acho que pode ser uma aposta totalmente válida para o ano que vem. Ele que jogou a Série B do Brasileirão de 2022 com a camisa do CRB. Foram oito partidas, somente duas como titular. Chegou no segundo turno, enfim, ajudou na composição do elenco, e foi até que relativamente bem nas suas atuações. Vou deixar aqui para vocês o mapa de movimentação do Guilherme Lopes, segundo o Sofa Score, nesta Série A do Campeonato Brasileiro de 2023, terá uma nota média até aceitável de 6,64. Revelado nas categorias de base do Cruzeiro, passa no Sub-17, e também no Red Bull Brasil, o Guilherme que é natural de Brasília, no Distrito Federal. Ficou lá no Red Bull Brasil, até a aquisição do Red Bull Bragantino. Ele estreia no Profissional, inclusive, ainda em 2020, no Campeonato Paulista, pelo Red Bull Brasil. Então, chega no clube, o Red Bull Bragantino, nessa fusão. Na temporada seguinte, 21, 20, emprestado ainda ao Red Bull Brasil, quatro jogos em 2021, volta para o Bragantino, o principal, cinco jogos em 2021, mais seis em 2022, e esse empréstimo no CRB, e mais 15 jogos na temporada. Não seria uma contratação para chegar e ser titular, a composição do elenco. A grande questão é que eu tenho medo, ou do Goiás só contratar um lateral esquerdo, como o Guilherme, ou se ele for para ser reserva, tirar, por exemplo, o espaço do Xavier, um garoto da base, com essas características semelhantes. Eu acho o Xavier até mais técnico, por exemplo, do que o Guilherme. Enfim, visando um cenário de Campeonato Goiano, e posteriormente, na Série B do Brasileirão. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse jogador, se pode ser uma boa alternativa ou não, igual eu falei. E isso a gente pensando para ser um reserva, para titular, aí eu acho que é muito difícil. Por falar em jovem atleta do Red Bull Bragantino, um que é, inclusive, revelado nas categorias de base do Goiás, e que, na minha opinião, isso é apenas uma indicação, seria uma alternativa razoável para a composição do elenco do ano que vem, é o Gustavinho. Ele tem 19 anos de idade, na atual temporada pelo Red Bull, 39 jogos, 4 gols marcados e uma assistência no time profissional. Foi bem mais reserva do que titular, é a verdade, mas, por ser um jogador jovem, enfim, ajuda ali no segundo tempo, na composição do elenco, foi titular em 12 vezes nas suas 39 aparições. Se o Gustavinho pensar em uma temporada de 2024, com mais jogos, enfim, tendo mais oportunidades, um empréstimo seria, sim, algo plausível. Ele que tem contrato por lá, até dezembro de 2027. O Gustavinho que jogou bem, inclusive, no Sub-17, no Sub-17 do Goiás só, não chegou ao Sub-20, inclusive no Brasileirão da categoria em 2020, ele marcou dois gols em nove jogos. Eu consultei o Eduardo Pierro há um tempo atrás, por que ele saiu do Goiás e foi de graça? Segundo o Eduardo Pierro, ele ainda não estava no clube naquela época, mas, pelo que ele pôde apurar, é que, possivelmente, houve um desentendimento do Goiás, da antiga diretoria, com o empresário do Gustavinho. Dessa forma, rescindiu o contrato dele, e ele foi parar no Red Bull Bragantino, talvez hoje, um dos principais clubes, né, junto aí ao Independente e Del Valle, na formação de jogadores na América Latina. Na América em geral, né? Segundo o Eduardo também, o Goiás manteve 30% do passe futuro do jogador, o que já é um começo. Caso o Gustavinho seja negociado, aí nos próximos anos, o Goiás ficando com uma parcela significativa, muito boa, 30%, mas acredito que seria um jogador já útil na composição do elenco. Ele que foi muito bem no time Sub-20 do ano passado, marcou dez gols em 23 jogos, e nesse ano fazendo a sua primeira temporada no profissional, e foi muito bem, tá? Eu achei, assim, uma temporada dele muito madura, sabe? Nem parece um jogador de 19 anos, uma boa finalização, uma boa correria, tanto pelo lado esquerdo, quanto também pela meia central. Vamos ficar de olho a respeito deste jogador. Na minha avaliação, pode ser, sim, uma alternativa interessante para o ano que vem. Caso não chegue, enfim, o Goiás que tem 30% do seu passe futuro, o Gustavinho que é natural de Goiânia, inclusive no jogo contra o Goiás, ficou no banco de reservas, lá na torcida do Red Bull, basicamente todo mundo que estava lá era da família, do Gustavinho, né? Então, fez até um barulho e tudo mais, mas o jogador não entrou em campo. Na temporada, no Campeonato Brasileiro, foram 19 aparições, um gol marcado, inclusive, jogou bem contra o Goiás, lá no primeiro turno. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse jogador, um vacilo danado da antiga gestão do Goiás, mas que, pelo menos, mantém esses 30%. Se conseguir uma negociação, o Goiás pode pegar uma quantia bem significativa nos próximos anos. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like antes de sair aqui do vídeo de hoje, conferir o nosso canal de cortes e também o link da Pix Brasil, caixa de apostas esportivas, que te dá 20 reais de graça para começar a apostar. Só fazer o seu cadastro, resgatar esse bônus, o link na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros Esmeraldinhos. Valeu, galera!